Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Galera, tô aqui com mais um vídeo de Naruto Saga, né? Em que a gente vai fazer umas paradinhas aí. E eu vou tá ensinando vocês, né? A pegar a recompensa diária, tá galera? Então o que eu vou fazer pra vocês, tá? Eu acabei de criar, acabei não, ontem eu criei o canal aqui na Booyah. E nesse exato momento eu já estou fazendo live lá, tá? Então se vocês clicarem no link aí na descrição, tá? E no comentário fixado, tá? Vocês vão lá pro meu canal, certo? Aqui ó, vocês vão lá pro meu canal e eu já vou estar fazendo live. Vou estar jogando com vocês jogos, tipo COD, Free Fire, League of Legends. Essa hora, né? De dia, durante o dia. De noite eu vou estar jogando Naruto Saga, Hot 2, Araxha Adventure. Entendeu? De noite eu vou estar fazendo live assim, tá? Agora eu vou jogar jogos assim pra jogar com vocês, multiplayer. De noite é gameplay. Entendeu? Então segue lá, me ajuda aí, tá? Quando bater metas eu vou estar sorteando prêmios pra vocês, tá bom? E é isso. Outra coisa. Provavelmente os links eu vou estar colocando por lá em live, entendeu? Então é mais fácil vocês me pedirem por live que aí eu consigo enviar pra vocês. Tá bom? Eu consigo enviar lá o link pra vocês. E é isso. Vamos falar aqui sobre o... Sobre o... Sobre o prêmio diário, tá galera? Muita gente ainda não sabe como pegar. Então eu vou estar ensinando pra vocês. Tá? É bem simples. Conseguir o prêmio diário. Tudo que você precisa fazer, vem aqui no vídeo, né? Pega qualquer vídeo do canal. Ah... Não, esse aqui. Aqui, né? E aí você vem... Aqui, ó. Vídeo com os links pra baixar o jogo. Fala, galera aí. Beleza? Certo? E aí você vai nos comentários desse vídeo, ó. E tá aqui o link, ó. Link pra baixar e o link do site oficial, tá? Você pra usar... Pra pegar o... As... Como é o nome? O prêmio diário é aqui no site oficial. Beleza? Se caso você não souber utilizar o encurtador, aqui no... Aqui na descrição tem um vídeo, ó. Se tiver com dificuldade pra baixar, usando o encurtador de link, veja esse vídeo. Que é pra assistir esse vídeo e aprender a utilizar, beleza? Ah... E vamos lá. Quando você utilizar o encurtador, você vai ser redirecionado pra cá. E aí você vai colocar o seu login e senha, tá? Coloca o login e senha aqui. E aí você clica nesse botão azul aqui, ó. E aí você vai aparecer a conta de vocês aqui, tá? Se caso a conta de vocês não aparecer, vocês tem que... Tentar outro navegador, tá? E aí você clica na conta. Aí você clica aqui nos três pontinhos. Você clica nos três pontinhos. E aí você vem em Daily. E aí você escolhe algo que você quer, tá? No meu caso, eu tô... Eu vou upar quem agora? Madara, né? Eu vou upar o Madara aqui. E aí você clica em Clean Now. Pronto, ó. Daily Reward. Certo? E aí você vem pra cá. Pro jogo. E aí vai chegar a mensagem aqui, ó. Chegou a mensagem. Clicou. Aí você pega. Olha o prêmio. E esse é o prêmio diário. Pronto. Esses são os prêmios diários. Olha aqui o Madara que eu falei, né? As invocações. E aí é só esperar, galera. Olha aí. Level 131 que a gente já foi. E aqui é o tanto de invocação que eu tenho. 2.544. Isso aqui é o tanto de invocação elemental. Certo? E é isso aí. Não tem muito mistério, não. Tá? Vamos pegar as recompensas aqui. Que ontem, galera, em live, a gente chupou o Sasuke pra level 1000, galera. Olha aí, ó. A gente chupou o Sasuke pra level 1000. Ele tá com quase 7 milhões de poder. Tá? Eu consigo colocar ele em 7 milhões. Vamos colocar os Jutsus aqui. Vamos colocar os Jutsus aqui. 20% de causa esturno, assalto, tá? Jutsus Damage. Pursuit. Rage. Valor. E Berserk. É, tá aí. A gente vai fazer aqui. Aí tem essa ultgear aqui, né? Que eu ainda não tenho. Mas acho que tá rolando de vento dela. Acho que tá rolando de vento dela. Tá. Então, galera, por favor, não esquece de... De seguir lá no... No canal da Buia. Eu vou começar a fazer live direto lá. Então eu preciso que... Preciso do apoio de vocês, beleza? Será que tem mais equipamento aqui pra pegar? Não, não tem. Não tem, não. Chato. Tá tudo bem. Não tem problema. Já fiz aqui o que tem que fazer. Aí live hoje eu vou fazer... Eu vou... Upar aqui o... Acho que o Itachi, né? Ou o Madara. Ou o Shisui. Não sei. Vou ver ainda quem eu vou upar em live. Mas eu vou upar alguém. Olha, eu posso colocar aqui os outros personagens. Pay, pay, pay. Olha aí. Aí meu poder foi pra 8 milhões. Ainda tô longe de tá no ranking, tá? Ó. Ixi. Os caras são muito fortes aqui, ó. Ó. 18 milhões. Mas é isso aí. Não tem problema, não. Então é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido. Não se esquece de se inscrever no canal. Deixar o like. Zumbraba e até a próxima. Tchau! E aí